O Eko está atacando o Shookshaub no Discord, eu acho. É verdade. Sabora, contra a LESA inteira. Eita, Hawken fazendo o teste. Hawken foi pro Aless. Eu acho que ele... Não, que vai passar a cara. Não, vai, não, vai, não. É, Aless está fuso. Eles acham que é fake. O Samurai entrou. Toma uma, toma uma, toma uma, toma uma. Muito minhado, bomb. Dois, 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 fora. É o 5, eu vou plantar direto. Ah, minhado, eu dois foros, tio. Ah, é uma de desert, eu acho. Dois dutos, dois dutos. Dois dutos, tio. Minhado. É uma minhada. Joguei agora esse round, hein. Joguei. Eu joguei igual um lixo e mato o cara. Eu dei um FAP no moleque do Discord e pôde de Digo, cara. Dual, quer dizer. Faz a boa aí, rapaziada. Vamos fazer... Vamos fazer split de novo. Bora. Smoka meio pra mim aí que tá safe. Faz a gaia... Faz o smoke aí. Eu faço o smoke aí. Vai vidro, vai vidro. Vai vidro, vai vidro. Vai vidro. Faz a gaia só. Não, eu vou meio, vou meio. Vou meio tomar uma luta. Tá, tá, tá. Eu tô com você. Eu smoka, você tá com a gaia aí, vai. Faz a gaia fora aí. Faz a gaia fora aí. Faz a gaia fora aí. Tem nada. Eu tô com a corrente. Faz a gaia pra tu. Cê tá com a gaia fora. Não, tem bang bomb, tá? Fizera gaia bomb aqui. Traga aí fora. E trei bomb. Um pra escura. 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 Um pra escura mais um. Ali é uma roupa. Mais um escura. Duto tem? Um Duto. Um Duto. Um Duto. Vai, Duto. Toma, toma. Eu tô muito meado o... Certo. Certo já nada, tá? Eu dormi na mira, mano. Não tem nada, velho. Fica fechando pro Duto. Eu olho o Duto, galera. Só olho os outros lugares. Vem do bomb, vem do bomb. Vem do bomb, fora o Duto. Fora o Duto, fora o Duto. Eu tenho um Duto. Tá bom, gente. Ai, que passei. Ai, que passei, cara. Que que é? Que que é? Que que é? Eu puxei, achei incrível. Eu puxei, achei incrível. Eu puxei, achei incrível. Eu puxei. Eu puxei. Ah, mas vocês assilaram também, né, viados? Eu paguei de boca ali. Os caras foram soltados, né? Desgrossa, galera. Ah, mano. Eu puxei a Digo, eu deixo puxar cá. Eu puxei outra arma sem querer. Pera aí. Eu era o único que você engana a 3 e você foi de boca desse jeito. Eu fui da 3, né, cara? 3. Faca na mão. Eu tô de TRG, eu vou pescar uma amarelinha aqui. Eu não esperava que o Ribeiro ia arrebentar mais. Ribeiro é a melhor da história, pô. Eu tô de merda, né? Eu vou passar por lá. Eu tenho um. Vem, 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 vem. É novo, mano. Boa, boa. Esse cara deve estar teotado, mano. Eu sou muito bom. Eu tenho uma HEzinha pro bomb, se vocês quiserem fazer, mano. Onde que o cara tá? Ali. Eu vou fazer uma HE bomb aqui. Eu vou fazer uma HE bomb aqui. Eu vou fazer outro. Logo. Muito obrigado, velho. Isso deu um bom, velho. Eles estão quebrados agora. Mano, eu sou muito bom. Foi tudo tático, né? Não tem que fazer, velho. 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 Caramba, velho. Pelo amor de Deus. É isso aí. Você viu a minha telinha, né, Rafa? Tá ligado, né? Vai estar quebrando. Pode não. Caramba, que vocês sentem aqui, velho. Coloca. Quem que é esse Tour aí, mano? É o Sema. Parai, mano. Nem pra fazer nick bom e o cara presta. Vai tomar no como, mano. Que isso, cara? É o Tour. Porra, Tour é o caralho. Porra, coisa horrível. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu tive. Ah, eu tomo tiro. Não mata. Não mata. Não mata. Não mata. Não mata. Amarelo, amarelo. Escuta aí. Vou abrir. 3, 2, 1. Passei, passei. Que coisa. Dois, 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 dois. Vou estreifar aqui. Vou olhar. Eu tô olhando lá atrás. Nada foi certo. Acho que vai estar dentro do bom. Eu vou abrir pro full direito e você estreita eu, tá? Preciso não. Ninguém? Abriu, abri o fundo. Abri o fundo. Cara, eu tô sem baba, velho. Tem falta de NM. Pc, pc. Fundo. CT2. Vamo voltar. Vamo comer aqui. Vamo comer aqui. Vamo pegar. Vamo beber. Vem. Espera, velho. Ah, não sei. Não sei. Eu tô muito bom. Ah, você tá chocado, filho da puta. Depois da amarelo do charo, tá? Tá assunto muito bom. Que nojo. Vamos lá. Tá. Não vai clicar. Tem um duro. Não dá pra você pegar. Não clicou não? Clicou. Cadê a porra? Eu tô de tabugada já. Abre seca, abre seca. Ela linda, joga muito, mano. Ah, mas... Ela precisa ficar... Eu sei. Precisa ver minha mira pulando. Você está criminoso. Mano, esse ele ganhou não importa. É, tá ligado. Mas que foi horrível foi, mas... Eu tinha que ter entrada, empatado esse cara da janela. Depois o bomba. Não, 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 não. Fez certo. Deixa o cara passar e ganha a honra depois. Eu queria admitar o monstro online. É homem Ribeiro, né mano? Ele é muito bom. Pode ruxar. Tem um bomb B, tá? Tem um bomb B, tá? Ajuda ele. Ah, não quis fazer o K2. Baga uma bomb e... Pode apagar. Dois escuro, dois escuro. Dois escuro. Dois escuro, velho. É só vocês dois, por enquanto. Nossa, que bangar eu, velho. Que isso, mano? Que bang deficiente que foi essa? Eu bangue errado, bangue errado. Eu bangue errado, cara. Era dois bambues. Cara, eu não gosto desse minuto. Não puxar nela. Nela e bob. Ai, velho. Tava bonita. Grama toda aqui enxutada. Ah, inferno. Dá uma eaglezinha aí, alguém? Eu adovido, já ficou bom. Prepare, velho. O cara vai ficar surdo aí. Ai, valeu pela eagle. Esse meio tá fácil. Aham. É só smockar e passar a janela. Eu smoco, eu smoco. Fiz 0 HE. Fiz alguém comigo, velho. Tem alguém? Não, 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 não. Meada, meada, trade aí. Ai, é foda. Ele bangou bomb, dá pra vocês entrarem. Os morrer de volta. Não, não. Estão pegando. Ou seja, oone, não. Verão, esposa. Ele ganha. Você tem mais dois mil aí. Não, não. Eu quero comprar os motores, eu vou montar o PC então. Não, não. Para lá, sim. Espera então. Nessa jogada, você aprendeu com quem? Qual 69? Comigo mesmo, é o que eu ensinei Qual 69 né, tá ligado Ó cara, pera aí que eu vou smockar Tá smockado Essa smockzinha aí Smock pela caixa Eu errei ela ainda, que ela foi presto pra porra Cara, é difícil de acertar essa smock, tá? É não É porque ela, eu tabelei Foi muito foda Puta porra, corre Calma, cadeia Vai mais um direita, direita, direita Ai, aonde? Direita Bote em Ah, deu pra ver a arma dele Ai, nossa E ele tava abaixadinho, se você abrir esse cravato, tava graça Passe aí, foda-se Eu sabia mano, por que que eu sinto que sou retardado? Ele é sopado Tem um Raul com o do outro lado também A arma foi plantada Prove seu valor euforia Ai, meu deus Aí você já perdeu Fica na esquerdinha do escuro, fica na esquerdinha do escuro, confia Não, não Não tinha que fazer Não tinha que fazer Não, não, não tinha que fazer Ai, capeta de guerre Arma não espata não? Arma espata não? Para Não, não faz nada Vamo fazer o seguinte, vamo fazer a jogadinha do HD, mentira Bora Ai, jogadinha do HD Só entrar junto Banga bom, bicho Eu só tenho a H&E, eu vou tentar pescar o do meio Banga mais pra vocês da janela Logado Vou tentar pescar o meio aqui Eu vou bangar Fazer o G fora Fazer o G fora Fazer o G longe lá Cara, ele não pega, eu tiro nele Quer fazer o G mapa, véi? Mata o G mapa Muita de vida, vai tomar no marido Mais uma hora Entrada aí Valeu Não, mas Noquei errado Vai ter um Duto, cuidado Pega essa guata aí mano, não sei se você passou aí porque foda Acho que o cara vai entregar aqui, eu não foda Duto, dentro do Duto Tô voltando Pode ter um rachado sala PC pra esquerda, véi Cara, os que foi do rachado Com cara Ibelos tá quebrando vocês, bicho Peraí, não é só Vou fazer um Vou tentar ir, já, pra esse camarada Esse Tem que se mocar amarelo Porque esse tower tá de AW agora Tudududuru Eu tenho que te bangar Igual tá o H&E Ou o Rafa a gente pega o Rb Vou tentar matar esse tower Vamos fazer a galera, vamos fazer a galera Bangaram Peguei smoke Graveado Só banga uma merda Vai Se eu bangar eu vou comer É full direita Full direita Full direita Ação Boa onda Boa onda Deixa eu fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer um barulho de meio forte Vocês preparam no sala Eles vão dar retake rápido Não adianta não, eles não dão retake não É um A só Vocês tem smoke? Não, eu vou fazer um barulho de meio forte Só fazer dois smoke e passar dois smoke na amarela Passar lá fora com tudo Fazer dois smoke na amarela então É, mas cuidado pra não espotar pra ele Tem bang de PC pra mim? Ah, não, não, não Ah, o cara não corre mano Então é um indivíduo Cego janela Tô fora adulto já É, escuro e PC Escuro e PC Beleza Beleza Vai arroar Meu PC já Meu PC já Meu PC já Meu PC já É só... Tem alguém B? Os dois dá, eu acho Acho que os dois PC Ninguém B, ninguém B Eu não toco na mão então Ai bugou, tá te xixi Ai caralho Quatro barrado aí já Quatro barrado aí já Quatro barrado aí Tão até errado ainda Bomba foi plantada Vai, vai fora adulto aí Vou dominar em algum lugar Viado Qual é o escuro? Ninguém? Pode ter adulto passado rápido, tá? Fica na esquerdinha do escuro Cadê? Fica na esquerdinha do escuro Boa Pra que eu preciso jogar né? Cadê arrebentou Ih, tá ruim? Já tá um monstil aqui cara O que que é? Faz a mesma smoke aí Tá Nossa Se os cara abrir de novo velho Fica de mira O outro cara é pra ter ficado de mira Eu tava anti-bang Ah, roubaram meus kits tudo Tô sem esbo-mover Tem mais smoke pra frente Ah, já dropou Beleza Fica de mira aí, ouça Fica de mira aí, ouça O que? Ah, eu errei Você errou a smoke Já errei Me dá força Ah, eu errei a smoke aí, relax Eu errei a smoke aí, relax Vangaram Ninguém recuada direito Ninguém recuada direito Ah, não te tiram Ah, foi mais O que que é esse hotfence? Os caras tiram sem tiver ele Muito forte isso Deixa eu ver O Toro já atacou Ah, eu comprei um P5 sem querer, viando Alguém não dropa nem Akai O Toro, ele não tava no bagulho não Quer um troops Vai lá低群 macum Vai lá低群 macum Vou bangar, vou bangar igan pra 코� Acomadoria Janelão restreu rápido, Janelão restreu rápido 3Б 3b 3b Faz eu, mas eu, mas eu Mais um janelão Peguei, mais um B, bombe, eu acho. Tem um pro meio. Bombe. Não dá um bom. Mais um. Mais um. Wow, que ótimo. Cara, eles tão muito dando a vida. Corre, corre A, corre A, Ribeiro tá no escuro. Meu Deus do céu, segura um pouco aí que eu vou resetar isso aqui. Deve ter que correr pro outro. Ficou. 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 Ganhar um pistol. Hum, tem um XD. Não ganha isso aqui fácil. Ficou um X e meio, foda-se. Ah, é isso. Vá. Ficou então. Não, vamo puxar no xil. Vamos puxar no xil então. Ficou do xil. Meio, eu não choco. Tá bom. Eu tenho. Eu vou ficar mais atrás porque eu tenho que ganhar. Aí vão marcar. Eles vão marcar, galera. Não, vou strafear aqui, hein. Strafe aí. Tem um aqui. Vamo matar ele. Só ele, só ele. Mano, dois HP, véi. Puxado, puxado. Vamo matar ele. Puxado. Puxado. Cara, eles estão bem no xil já. Um janelo e outro. Não tem nenhum. Puxado. Faz eco. Faz eco, faz eco. Faz eco, faz eco. Faz eco, faz eco. Simplesmente o bem no xil. Faz eco. Faz eco. Ai ai. Mano, faz fuduto, confia. Eita, cara bom. Acho que vai ser pra, mas faz fuduto. Uai. Mentira. Caralho, gostei da calma, viado. Confia, velho. Eu vou ficar pulando pra espatar. Ficou aqui, ó. Tô pulando pra espatar. Ah, desconectei, né? Não. Vou ficar aqui, ó. Fica no cantinho, fica no cantinho, que eu boto patuxa. Ficou aqui, ó. Pode ter meio, né? Aqui eu boto pra vocês, velho. Langar no meio. Passa pulando. Fudeu. Aqui, passa daqui, aí, ó. Fica aí, galera, fica aí, fica aí, fica aí. Tem escuro. Eu vou ficar junto com o Steve aqui. Ó, aproveitando. Fudeu. Ih, quatro escuro aí. Bombe, cara. Caralho. Junto comigo, junto comigo, junto comigo, nós três. Três, dois, um. Coloca. Olha. Caraca, mano. O bicho que tá dando a vida de mente, mano. Agora eu tô de recente, mano. Quem tá maior que eu não? Vai cá, mano. Deixa o... Ou de Coringa ou A, velho. Deixa meio, deixa meio. Deixa meio, velho. Você, BD. Eu fico fora. Deixa o Coringa. Não, deixa a janela, então. Fica lá no estilo Steve. E o Buda fica bom. Eu não fiz o meu aqui agora. Você quer rejar a janela, então, Samuel? Guarda o Sala, tá? Tem meio também, tá? Meado, 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 meado. Um rodo aí. Passou dois. Interpreção, eu acho, tá? Acho que tem alguma coisa. Mas é dois que mate, velho. Muito chego. Bolhou o PC aqui. Olha, olha o meio aí. Ah, ele me rasgou, velho. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. O ULH APC. Amarelo. Tem três voca? Tem três voca. Amarelo. Amarelo. Ah, tá com o Tchalko. Amarelo. Tchalko, amarelo. Tchalko, amarelo. Tchalko, amarelo. Tchalko, amarelo. Amarelo, tchalko, tchalko. Tchalko, tchalko. Eu fiz. Só os dois. Recorda amarelo. Recorda amarelo, tá? Defusing a bomb. Puta, né? Boa, 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 boa. Cara, que valeu uma merda. Bomb has been defused. Bora virar essa arma aqui. Faca bonita da porra. Gastei pra caralho, velho. Uma bonitinha. Eu queria ter, larga a mão. Você queria ter. Dropa aí, Goddard. Dropa aí. Dropa aí. Dropa aí. Eu tinha que ser mais um neon. Mas eu troco uma banca aí pra mim, hein? Uma bancazinha. Não, não. Vou desciar. Só leão de CT, só. Você quer que faça smoke aqui pra você? Não. Eu vou fazer, gente. Ai, já ganhei midiavancel. Ai, gostou. Fiz uma cara no meio. E tem sala, só tem. Ai, mais um, mano. Acho que eu escutei dois. Entra o PC. Eu tô passando por lá. Vou entrar aqui, se foda. Eu tô olhando a esquerda, só. Não é doce, nada. Uma SG só. Alguém SG, alguém SG. Não deixa pra passar pro bomb. Isso, isso, isso. Eu vou olhar pra você. Peguei, por favor. Colô. Olha a SG. Faça por lando pra mim matar, por favor. Dropezinho, dropezinho. Cadê o dropezinho? Eu tenho dois setecentos. Alguém, H.I. smoke, H.I. smoke. Eu tenho dois setecentos. Eu tenho dois setecentos. Eu tenho dois setecentos. Eu tenho dois setecentos. É isso. Quer descer janela, alguém? Eu vou fazer uma bancazinha. Eu vou descer. Beleza. Tá. Você pede a bancazinha pra senhor Taltony. Tá. Acho que eles vão comer a rápida. Eu vou desmocar. Eu duvido. Eles vão querer marcar um pouquinho. Pega uma aqui no meio aqui. A gente tá sendo boa. Desmocar eu. Banguei. Calma, calma. Boa. Fora, fora, fora. Não passa a brega, não passa a brega. Banguei, banguei. Eu tenho um. Passou um janela hoje. Will. Eu tô de algo. Essa cara é muito lenta. É, mas ela deleta de longe só. Depois é uma meio meme, não. Ô, Rafa. Rush a meio no seco. Rush a meio no seco. Mas um rush até a boca lá. Rush até a metade ali, vamos dizer. Aonde? Não, vou rushar até a boca. Vou abrir lá. Vai lá. Ô, Art. Faz agora isso, ó. Não faz banguei nem nada. Aonde? Aonde? Faz o gay da pré-fareia. No meio, no meio. Padrão. Ah, tá. No aqui. Caraca, o Rafa tava gadaço. Peguei ele. Chegou. Peguei um aqui. Peguei. Peguei. Mais um meado, 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 meado. Cara bom, velho. Tá meado, Ribeiro. Tô fã de... Tô sério. Você já deu. Oxi. Boa, Ribeiro. Vidro tem, vidro tem. Meadão. Meu Deus, ele tá muito meado, né? Ganhou. Matou, matou. Matou, matou. Ganhou. Ganhou. Eu achei que só esse cara... Tá ruim escudo, né? Ou é, velho? Ah, ele tirou no vidro lá. Uhum. Pode ser jeito de comer. Ganhou ou perdeu? Perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu? Yep. Eu vou pegar uma Wzinha e vou ir fora. Alguém dropa o kit. Pesca agora? Eu dropo. Bora, bora, bora. Mano, eu... Eu dropo mais um, se quiser. Tira a carapa ali, viu? Joga bem pra cima. Fica meio ali, ó, Rafa. Fica meio... Fica... Ah, tá, não. Achei que eu tava meio com o amigo. Ah, eu deixei. É o bom, amigo. O que é que eu faço nessa? Muito meado, muito meado, velho. Não, não vai mais não. Mas eu deixo o meu de aqui, velho. Pode ter janela não, né? Tem a, tem a, tem a, tem a. Tem a janela não. Batei, passou, vai passar mais. Não, não. Não, não. Não, pode ter a janela, Samora. Passou a janela. Valeu, eu tomei. Tem da amarela, cara. Já pode ter isso, cara. Já pode ter... Cuidado aí, ó. Segura aí, segura aí, segura aí. Vamos pô, amarelo. Fazendo ele comigo, galera. Caralho, a gente pega minha gaia, viado. Tem comigo, ó? Valeu, valeu. Tá meado. O Sema. Boa, amarelo, meu amor. Ai, cara, ele me cagou H.S. É brincadeira, as coisas. Eu... Vou pescar de novo. Tem drop de algo, Gui, ou... Ou não? Tropei. Valeu. Fio, joga bem passeio. Já não, não, não. Tira a cara, tira a cara. Eu vou fazer que eu ir fora, Rafa. Eu vou ir fora de novo. Eu vou ir fora de novo. Ah, eu vou ir fora de novo. Eu acho que o Rafa tá muito largado. Eu acho que eles não vão ter grana, velho. Meia comprinha dos caras. Talvez diga essas coisas. Ah, tem um ruim aqui. Dois, né? Dois. Tomar H não, pera. Pode isso. Muito miado fora, velho. Você vai bug, Gui. Tem um FG, tá? Mais um, mais um. Não, 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 não. Vai atrás. Uau, tá bem atrás aí, que serve. Tapa na cara, menos os outros, nojento. Pega a W, eu ganhei aí. Eu vou ficar de arma. Vou ficar de arma, vou ficar de arma. Tá. Então, você quer sair dessa janela, né? Não, tá daí. É, melhor você me dar essa... Agora que eu vi com quem ficou. Eu acho que vai ser... Vai pra amarelo, Steve. É esse. Isso aí é de vocês dois, tá? Qualquer. Não vai ser janela. Vou ficar de mira já. Esmaquaram eu. Fiz a H longa e esbanguei. Pomei, foi. Poguei corta. Poguei corta. Poguei. Pode ir. Tô aqui já. Vou descer de nada com você. Desce junto. Ah, isso aí não. Manguei a porta. O que vocês dizem? Já passou. Já passou pra esquerda, velho. Esquerda, galera. Pega uma cara. Tá bom. Ai, não sei se eu tô com medo. Passou fora. Passou fora. Passou fora. Passou fora. Passou fora. Não, pro lado. Não, passou fora. Mano, eu vou te largar, meio. Você vai ter que dominar... Eu vou ter que dominar o bagulho. O samurai tá sozinho no bomb. O meu bomb é errado. Pegou. Pegou. Ah, rapaziada. Mas aí não, viado. Mas aí você tá dormindo, velho. Mas vai pra primeira pilastra, viado. Mas eu. Você que guardou, não? Você sabe, quer guardar? Mano, vem comigo aqui. Você vai me treinar. Eu vou matar um e você me mata. Tá bom? Valeu, valeu. Eu tive que dominar a janela. Eu acho que ia aberto. Tá fazendo o mob, galera. Olha lá, ela deu. Pois é. Claro que foi não. Tem arma. Alguém tem drone aqui. Não vou desfegar nela, não. Vou jogar cê. Não vou jogar cê. Não vou jogar cê. Não tem um banger. Aqui tem uma banger. Sobrou, não é? Pegou no chão uma banger. Acho que vai ser água. Sobrou uma gaiça. Eu escuto o fogo. Olha aí. Tem um bicho atenta de ping voltando. Foda. Nem vou bangar, não. Eles não fizeram nada no meio. É, deve ser uma marcação recuada só. Fiz uma cara no meio, vou bangar. Vamos fazer o mesmo round. Mesmo round. Banguei. Olha lá. Putz que pariu. Será que é uma merda, mano? Passou do outro, se pá, tá? Provavelmente passou. Viu o meio. Ah, não tem o bombe. Mais um vidro. Meio. Eu tô vendido aqui. Vai, vai, tá. Eu tô botando. Vidro, vidro. Vem pro duto, filho. Vem pro duto. Vidro, louco. Vou botar um bomb. Tomar de cheiro. Cuidado, galera. Não entrega. Plantando. Na tua frente. Na tua frente. É o plant. Vai, boa. Eu tô sendo ataca com muito delay o jogo. Na moral. Boa, boa, boa. Bomb has been defused. Vamos fazer H&E no bomb. Vamos fazer H&E, vidro agora. Vem, grato, 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 grato. Preciso de H&E, smoke, H&E, smoke. Eu dropo. Se alguém tiver dois kits aí. Peguei smoke alguém. Tem mais um, tem mais um. Não, não, não. Já era, já era. Chega de kit, caralho. Vem, pegaram ele. Esse G. Pode continuar, vai. Tá bom. Deve ser um rush A, tá? Mano, faz H&E, vidro. Faz H&E, vidro. Faz H&E, despele. Puxa a make. Passou fora dois. Passou fora dois. Tô magando o pé. Draguei. Passou fora mais um. Passou fora mais um. Mais um, mais um. T4 tava baixo. Boa, velho. T4 tava na base. T4 tava na base. T5 de HP. 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 Eles vão querer passar esse smoke. Você pega eles na kill. Eles não vai esperar você, não. Viu. Pega a kill e volta, Liano. Demorou, demorou. Eu vou... Quer o smoke, então? Pode desmatar. Smaca e deixa ele de mira. Mas fica em off-angle, Liano. Pode deixar. Eu joguei um porção. Isso é bem rápido. Peguei meio... Acho que eu escutei sala, tá? Escutei dois salas, eu acho. Três salas, eu acho. Tem meio, tem meio. Valoriza, valoriza. Vou baitar aqui. Eu baito aqui, eu tô voltando, viado. Meio, desconectou vários. Mais um, achar que só vai ter... Eu cair, eu acho. Me abre, me abre. Vai matar o Sky Meio aí. Vai matar o Sky Meio aí. Caraca, ele ficou off, mano. Por que que meu jogo ficou off, cara? Caraca, não foi só o Sky Meio aí, mano. Uau, mas perdeu um, mas perdeu um, porque eu ficou off. Ah, não mora. É X1, Steven. É X1, Steven. X1? X1, os outros dois tá off. Vai, acelera, acelera, acelera. Vai, três gays, os caras voltam. Ah, ele tem que ir plantado. Pegue a arma. Ai, ai, eu não salo, não salo, ele te viu. Ó, filho. É X1. Caraca, eu vou botar. Peguei o que não está, mas eu não vou botar. Ó, fez aqui, fez a anel. A bomba está plantada, eu vou botar, sei lá. Vidro, 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 fugir. Ah, esse é. Defusing a bomba. O que é? Ainda não. Estou defusing a bomba. Tempo, viado. Reach wins. Ah, de novo, ele me deu o hs. Viado. F. Calma, mano. Esse jogo congento. Tomei ban nessa porra, certeza. Não. Toma não, toma não. Tomei, tomei porque eu tô off. Tomei porque eu tô off. A sala fechou, cara. A sala fechou. A sala fechou. A sala fechou. O servidor do...